Olá gente, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês que eu achei o número do DJ Karan. Eu acabei de achar o número do DJ Karan e hoje eu vou conversar com ele aqui junto com vocês. Olha gente, é o número do DJ Karan oficial eu acho, vou mandar um oi pra ele. Eu vou, olha gente, o Karan respondeu aqui ó, oi, como você achou o meu número? Vou te bloquear. Não, me bloqueia, por favor, eu sou seu fã. Olha gente, eu vou andar aqui. Vê se ele vai responder, gente. Ele tá digitando. Gente, ele respondeu onde foi o número dele. Calma aí gente. Gente, eu vou falar pra ele que eu achei num site. Achei. 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 Site. Ai gente, ele tá digitando. Achei. Não, não queira. P Myanmar. Para, para, para. Gente, eu não vou, eu, não vou. Para. Para! Gente, ele tá me fodendo isso! Para, eu tô com medo de deslocar, gente!